A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com uma carga de cigarros contrabandeada na BR-101 próximo ao município de Serra, no estado do Espírito Santo. O caminhoneiro de 37 anos alegou ter saído de Belo Horizonte com destino à Grande Vitória e informou que estava transportando laranja, conforme a nota fiscal. Só que ao analisar o documento, considerando que o local de entrega seria no município de Manhuaçu, aqui em Minas, sendo a origem da capital mineira como rota usual mais curta e rápida, que seria pela BR-262, foi concluído que ele realizou um percurso muito mais longo. Diante da contradição, o condutor acabou informando que, na verdade, estava transportando carga de laranjas junto com cigarros ilegais do Paraguai. Foram encontradas 167 caixas, sendo em que cada uma tinha duas caixas menores. Foram contabilizados 3.340.000 cigarros. O motorista preso informou que receberia o valor de R$ 2.000. Toda a carga foi direcionada para a sede da Receita Federal, na cidade de Vila Velha, e o caminhão apreendido. O motorista preso informou que receberia o valor de R$ 1.000. O motorista preso informou que receberia o valor de R$ 1.000. O motorista preso informou que receberia o valor de R$ 1.000.